Essa estratégia do treino de força, mais uma vez, não foge da velha máxima de quem você é e onde você quer chegar. Mas como eu falei também, e lógico, qual é o período do seu treinamento, em que momento você... Porque o treino de força, muitas vezes, pode acabar sendo concorrente, dependendo do volume que você traz, o desgaste que esse treino de força está gerando no seu organismo, pode acabar sendo concorrente com o principal, que é o seu treino de corrida. Se ele acaba impactando o seu treino de corrida, você está se sentindo pesado, está se sentindo cansado, num momento no qual não era para estar se sentindo cansado, esse treino de força está ajustado no planejamento de uma forma equivocada para você, no momento errado. Mas também você pode, de repente, uma estratégia que eu gosto muito, para quem não tem subidas, por exemplo, para fazer uma ultramaratona, é trabalhar bem a força e depois correr após o treino de força, porque já gera um desgaste maior no seu corpo e você tem que lidar com isso. O seu corpo tem que encontrar estratégias ainda cansado de se manter a sua técnica. Você fez uma, digamos, uma pré-exaustão muscular com o treino de força e depois foi correr. Essa é uma estratégia muito válida. Então, depende muito de quantas vezes na semana eu vou utilizar força, qual o treino que eu vou fazer, se eu vou fazer um treino de potência com força, com peso, com tudo mais, se eu vou fazer um treino pilométrico com diversos saltos, isso tudo vai gerar um estresse diferente no seu organismo, que você tem que encaixar junto com o seu planejamento de treino. Onde que está encaixado isso aí? Se vai ter treino intervalado, se é um treino de rodagem, se é um treino longo, se é um treino tempo, tudo vai depender, então passar uma forma de vamos treinar três vezes na semana, ou então duas vezes na semana, uma vez na semana, pode não encaixar muito bem. Mas o certo é que a gente planeja um pouco mais no começo da temporada o treino de força, depois você vai diminuindo isso até na fase de polimento, podendo até retirar o treino de força no pré-competitivo, onde você fica mais específico para os exercícios que você vai fazer. Tchau, tchau.